Jéssica, por que você faz crossfit? Então, na verdade, eu escolhi o crossfit agora por conta de ser um esporte desafiador. E eu gosto de me desafiar. Então eu vinha do funcional, era algo que estava me deixando muito já saturada. E aí o próprio treinador falou, vai pro cross que é a sua cara. Aí eu vim, me encontrei, faz quatro anos e meio que eu estou no cross. E eu sou apaixonada. É de domingo a domingo eu estou aqui no box. E é algo que me fascina. E agora competições, então é algo assim que é um esporte que ele é desafiador. É pra quem gosta de desafio, é pra quem gosta de inclusão. É um esporte que eu acho que abrange todo mundo. Jéssica, agora é o seguinte. Manda uma mensagem pra quem não faz exercício e quer fazer parte da família Cross São Bernardo. Você que acha que o crossfit é só pra quem é forte, você está muito enganado. O crossfit é um esporte de inclusão, é um esporte pra quem gosta de desafio, é um esporte pra quem quer ter uma família. Aqui no Cross São Bernardo nós somos literalmente uma família, onde a gente torce por cada conquista de cada aluno aqui. É uma carga que levanta, é um movimento que veio que não sabia. É uma mobilidade que não tinha. O cross, ele é um esporte pra saúde. Então você que acha que é só levantamento de peso, você está muito enganado. Vem que a gente vai te mostrar o que é realmente o crossfit. Aí, é isso. O que é isso? Você que acha que o CrossFit é só para quem é forte, você está muito enganado. O CrossFit é um esporte de inclusão, é um esporte para quem gosta de desafio. O CrossFit é uma família, é todo mundo. Então eu aconselho a você que quer começar a praticar um esporte, venha conhecer o CrossFit que vai gostar, certeza. Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa!